Música O Espaço Cultural do STJ promoveu o lançamento do livro Relevância da Questão Federal no Recurso Especial Desde o início da década passada, se discutia no Congresso Nacional a necessidade de um filtro de admissibilidade do Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça Este ano, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 125 passou a ser obrigatório para que seja julgado no STJ que o Recurso Especial apresente argumentos de relevância das questões de direito federal infraconstitucional Com isso, nasceu a ideia do livro Relevância da Questão Federal no Recurso Especial O Tribunal vai se reinscrever Ou seja, esse tribunal é um tribunal que foi prioritariamente concebido para ser um tribunal de caráter nacional de uniformização da justiça nacional mas com certeza de julgar aqui milhares e milhares de processos que devem ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça diante da relevância dos temas tratados neles porque a justiça brasileira tem para isso as instâncias ordinárias e é nas instâncias ordinárias que se faz a justiça ou eventualmente a injustiça O ministro Mauro Campbell Marx citou exemplos de casos irrelevantes julgados pelo STJ que reforçam a importância do filtro Na segunda turma chegamos a julgar habeas corpus de duas chimpanzés Na segunda sessão se é direito de um gold retriever entrar pelo elevador da frente ou de trás em condomínio convenhamos esses não são temas por exemplo muito factíveis exemplos factíveis não são temas que devam chegar pagos pelo contribuinte para movimentar a máquina judiciária aqui no Superior Tribunal de Justiça O livro reúne 30 textos e traz uma coletânea de estudos de diferentes processualistas do Brasil que apresentam a visão sobre o tema como explica o secretário executivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados em FAM Fabiano da Rosa Tesolin um dos coordenadores da obra O STJ discute atualmente a elaboração de um anteprojeto de lei para que venha a regulamentar a emenda constitucional 45 2022 e as expectativas são as melhores possíveis para que isso efetivamente venha a contribuir para uma prestação jurisdicional mais qualificada com o enfrentamento de questões relevantes pelo Superior Tribunal de Justiça O livro também contou com a coordenação dos juristas Bruno Fuga e Vinícius Silva Lemos Nós começamos a ideia do projeto já chamamos os processualistas amigos, professores, servidores o pessoal que trabalha com isso também reunimos quase 50 processualistas e eu acho que em menos de dois meses a gente já estava com o livro produzido dada a importância do tema É uma obra que representa as primeiras impressões sobre o que é relevância qual será o impacto disso no STJ e para o jurisdicionado já que é uma alteração que impacta o direito processual brasileiro Diversos ministros do STJ prestigiaram o lançamento do livro 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 do livro